Temos moradores novos na vila, cara, tô muito ansiosa pra conhecer os novos moradores, os novos empreendedores, as pessoas novas, mas antes, olha só, plantei aqui cana-de-açúcar, na verdade bambu, né, cana-de-açúcar não. Eu tinha encontrado dois bambus no baú e foi basicamente assim que eu aumentei a minha plantação de bambu, eu preciso deles pra continuar a casa e eu dei uma mexidinha na casa só pra ver como é que vai ficar, é óbvio que essa aqui é uma construção inicial, depois a gente vai contratar um construtor para melhorar estas casinhas, mas basicamente é isso, né, olha, vai ser assim, janelas amarelas, porque eu mexo com abelhas. Oi, querida, tudo bom? Vá trabalhar, querida. Ah, e parece que tem abelhas novas aqui atrás, ai, tô com fome, me dá esse negócio aqui. Vou mostrar pra vocês, parece que tem abelhas novas aqui, ó, duas pra ser sincera, já vieram pra cá. Ah, e eu plantei algumas coisas aqui pra mim poder comer, elas estão aqui dentro, ó, já tem uma aqui, tá vendo, ó, ó ela aqui. E aí, você tá boa? Ah, tá. Aí eu deixei, já que elas apareceram aí, eu deixei. E aí as minhas continuam aqui. Por enquanto, eu tô deixando elas assim, livres, mas a ideia é fazer uma área pra elas, pra que elas não desapareçam. Porque, ó, às vezes algumas desaparecem e tá tudo cheio, entendeu? Tá tudo lindo, maravilhoso. Mas, parece que chegou um novo morador, ou, eu não sei se ele é novo, mas eu nunca tinha conversado com ele antes. Que ele, é, faz os livros que eu preciso pra conseguir conduzir as minhas abelhas sem que elas fiquem irritadas. Então, bora lá conhecer esses novos moradores. Avistei pessoas logo ali, eita, um grupo de pessoas, o que que está acontecendo? Lara, que isso, mano? Avistei uma treta, avistei uma treta, o que que tá acontecendo? Mas você tá usando uma espada em mim e atacou ele. Não, mas ele me botou primeiro. Mas foi sem querer. Calma, mano, são dois novos aqui na comunidade, eles já estão atacando o menino, pega aqui a sua opinião. O que que aconteceu aqui? Oi, pessoas novas, olá, tudo bom? Olá. Olá. Vem entregar minha encomenda aqui, mano, quando ela tá dormindo. Ué. Que isso? Gostou? É, nofax, pandinha, esses daqui são os dois novos da comunidade aqui. Dog, é um cachorro, joga um osso pra ele. Não. Eu tenho um cachorro, é verdade? Eu tenho peixe. Não, não, esse daí é ruim, esse daí é... Não, 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 não. Não. Ô, dog, 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 vem cá rapidinho. Só senta, rapidinho. Não, eles não mandam a Nilce. Não, então beleza. Eu aprendi, eu aprendi a última vez, porque literalmente eu fui obrigado que me deram um pedaço de osso. Não, eu não vou fazer isso de novo. Dessa vez eu falei, não, eu não quero mais agora. Bandinho e Nofax, esse daqui é o Dog, ele é um cara que manja muito de construção e de... Que mais? Que você manja? Construção, que mais? Eu construo, eu gosto bastante também de mergulhar, como vocês podem ver aí, eu acabei até pegando umas algas aqui, ó. Ah, isso é algas? Eu pensava que era carvão. Aí que tá. Algas secas. Eu não gosto dos animais. Não gosto. Oxi. Ele é vegano. Oxi. Não, tá fazendo mal. Esse daqui é o Starkinho, acabou de chegar, nem eu conheço direito. Não. Praga. Você não gosta desse cara não? Praga. Já, você tá rolando uma treta por aqui? Pedro, acho que ele não tem muito que a minha cara não, Pedro. Calma aí, sem agressão, sem agressão rapaz, sem agressão, por favor. Calma, calma, eu tô de boa. Ele já veio equipado. Esse moço aqui e ele que saíram na porrada, agora há pouco. Ah, eu tava olhando ali escondido, ali atrás da montanha, eu entendi. Então, o que aconteceu foi, eu escorreguei naquela flor e a minha mão acariciou a face dele. Aí ele ficou todo nervoso. Tá fazendo seu matinho aqui, ó. Não, 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 não. Escorreguei no mato aqui, tá vendo? Tá vendo isso, Pedro? Entendi. Mano... É... É... E o que que você é, o Stark? Você falou pra mim que ficou olhando na minha janela lá que não tem janela. Então, assim, não tinha muito um nome de onde eu vim, sabe? Mas eu gerenciava a biblioteca de encantamentos de onde eu era, entendeu? Tem um nome, chama biblioteca. Eu era uma biblioteca, Pedro. Ah, você era a própria estrutura, você era tipo... Mas pera, pera, você mexe com aqueles... Aqueles livros encantados que dá pra colocar nas ferramentas? Sim. Igual tem no seu capacete e na sua calça. Calma. Esse aqui eu ganhei num baú aí. Não é minha, mas... Tá emprestada. Tava lá, peguei emprestada. Agora eu tô confuso. O quê? Não. Você mexe com magia? Não. Não. Tipo bruxo? Conhecimento só. Ah, não, 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 não. Eu só sei melhorar as coisas. Ah, sim. Olha, nós vamos precisar conversar. Depois. Ô, Pedro. Pedro, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Oxi. Que isso? Mas já? É... Eu vou ser pago por esse serviço? Ah. Que serviço, louco? Vai ganhar bolacha. Shhh! Calado! Fala, o que que foi? Já estavam falando ali que vão precisar ter uma conversa comigo sobre melhorar as coisas. Vai... Tem... Tem dinheiro envolvido nisso aí? Olá, ele chegou agora. Tá, tá bom. É que tem umas pessoas aqui que tá precisando de uns livros de encantamento, essas coisas, Uhum, uhum, uhum. É... E já que você manda essas coisas, seria legal. Você ajuda aqui a comunidade, tem várias pessoas muito legais, tá, não? Tá aí o pagamento. O pagamento você ganha sem vender os bagulho, louco. Então eles vão me pagar, eu não vou só dar o encantamento. Se você quiser dar pra todo mundo, todo mundo, você é livre, tá legal? Hum, 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 hum. É um trabalho de graça. Tá, ô, 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 Sterquinho, já que você manda desses bagulho, tá ligado? A pandinha tava querendo esses bagulho e pandinha, você não tava precisando desses livros aí, na moral? Sim, eu tô precisando pra me conduzir as minhas abelhas lá, elas tão muito furiosas e eu preciso de umas ferramentas específicas com coisas que... É. Daqueles livrinhos lá, né? Eu sempre fazia ferramenta, mas o meu livrinho eu não sempre fazia não. É, então. Então, aí que tá. Eu posso ajudar vocês, só que eu não tenho nada, entendeu? Eu acabei de chegar aqui. Mas é um inútil, né, velho? Ah, entendi. Ah, então você chegou agora, né? Ah, entendi. Sim, sim, sim. É, realmente não tinha te visto por aí. E já escolheu um lugar pra você ficar? Eu não sei nem se eu vou ficar ainda, eu tenho que ser chamado, não tem um negócio desse? Hum... Cara, a gente não é uma cidade, né? A gente só é uma comunidade, se você quiser aqui viver... Hum. Entendeu? Eu moro longe. Bom, enquanto eu não tenho nada melhor pra fazer, sabe? Ah, entendi. Não, eu vou ser bem sincero, ó, ó, vou ser bem sincero. Escolhe o local que você queria ficar, você pode ficar um pouquinho longe, que nem esse desgramado aqui. Ah! Já sei. Ah. E se eu ficar no segundo andar da casa dele? E aí, Dom? Ei, 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 ei. Converso com ele. Converso com ele. Eu queria alugar um quarto. Ah, tá. Aluga aqui. Vai rolar briga aqui agora, então? Não, que briga, que briga, negociação, Pedro, negociação. Vocês viram a coisa que o Dog fez, mano? Não, ainda não. Olha, olha bem daqui, ó, ó. Meu Deus. Aquela ponte, aquela ponte foi ele, ó. Eita. Tem alguém ali, ó, andando. Quem é? Onde? Tem alguém correndo ali. Chega a escondida. Eu também vi alguém correndo. Tá. Não, mas a gente tá parecendo uma gangue. A gente vai dar um arrasto pra um lugar. Tá precisando na casa do Verdades do Coisa também. Na casa do Conlo, mano, que é o lenhador, mano. Tem um lenhador? Tô precisando pra fazer a minha casa. É a Shari. Tudo bem? E aí? Que fofinha. Com você. Essa tá vestida de dragão, mano. Né, deixa eu tirar aqui. Meu look novo. Que brilho. Banguela. Minha tia lá da Europa costurou pra mim. Entendi. Você tem uma bandeira na perna ou é uma flecha? Ah, não. Esse daqui é a costura do meu rabo. Entendi. Esse cachorro é forte, cara. É, acho que é da vila, da onde eu vim. Ô, Cher, você tem um osso rapidão? Não, 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 tchau, tchau. Vai lá, Cher, vai lá. Eu não tenho. Ele quer um petisquinho? Tem chique, tem chique, tem chique. Ele foi embora, Tati. Eu não tenho. Ah, eu tenho chique aqui, ó. O negócio chique, o negócio chique. Cadê ele? Fala pra ele sentar, ele obedece. Cadê ele? Foi embora, ele foi embora. Foi embora. Nossa, tchum, tchum. Volta aqui, tchum, tchum. Olha aqui, ó. Tem que pôr coleira nesse cachorro, que ele não tá respeitando. Meu Deus. Aqui, ó. Tchari já começou. Bota a coleira nele, a focinheira, que ele tá meio bravo também. Não, não, não. Ó o pauzinho, ó o pauzinho. Eu vou usar esse aqui pra fazer ferramenta. Oi? Já castraram ele? Não! Parece que é um, né? Que isso! Caraca, Tchari. Que isso, Tchari. Tchari, Tchari. Pô, cuidado com a Tchari. Cuidado com a Tchari. Que a Tchari não pode. Já viu, né? Sai mijando em tudo. Você tá ouvindo esse Pedro. Já castraram ele. Ai, tadinho. Rapazes, alguém tem um tesourinho rapidinho? Meu Deus. Tesourinho, tem espada. Tem espada, serve? Pô, é, espada é complicado. Tadinho, Stark ficou até pra trás. Tem um bachado também, ó. Meia noite naquele dia. Cuidado! Cuidado! Ferreiro, ajuda-nos. Me derrubaram aqui, mano. Coitado. Nós precisamos dele. Não matei ele. Nós precisamos do Ferreiro. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Esse daqui é coitado de louco aqui, mano. Agora vai investigar lá aquele lugar de assassinato. Se preservar o Ferreiro. Mas você vai ter que entrar. Eu não. Vai entrar sim. Ô, Tchari, Tchari. O que é isso aí na sua perna que eu não entendi muito bem? É a costura do meu rabo. É o rabo dela costurado. Tchari, não olha pra trás. Tchari, não olha pra trás. Tchari, não olha pra trás. Espectro feio merda. Não olha. Meu Deus! Você tá cortando sua árvore. Eita, tá vindo um bicholinho d'água. Gente, é um homem aqui. Gente, é um homem aqui. Não viu nada, Tchari. Você não viu nada, Tchari. Tá vindo um homem verde aqui. Você tá fazendo experimentos com pessoas? Aquilo que saiu d'água era uma pessoa? Você tá fazendo experimentos? Vamos embora, velho. Vamos sair daqui. Isso daqui tá cheio de móvel. Tchari, tchari. Tá, Spock. Você que gosta de ficar matando animais e seres humanos, né? Eu sustento a vila. Eu levo comida pra todos os habitantes. Ó o homem, ó o Espectro. Lembrando que nós também temos pescadores aqui. Ajuda, Spock. Mas a outra tá dormindo, mané. A outra tá dormindo lá na casa dela. Cadê? Sejam bem-vindos. Tem muito Creeper. Cuidado. Não! Atrás! 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 Na frente! Do todo lado! Ah não! Que isso! Nossa Senhora, velho. Não dá pra ficar aí não. Meu Deus do céu, velho. Ô Spock! 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 Um amigo meu me contou que essa terra aqui, mano... Vem cá, essa terra aqui atrai certos homens verdinhos, ó. Tá vendo essa terrinha aqui? Ah é? É. Ah, vou te tirar. É, dá pra ver, dá pra ver. Cuidado! Deixa o... Ó, gente! Ó o gado novo ali no meio. Ó o gado novo. Ó a Bot? Gente, eu tava com medo do Creeper. Tadinhas. Então, deixa eu explicar. Elas não sentem nada, tá bom? Olha o Cherry. Como elas não sentem nada. Olha esses olhinhos. Vai discutir com a tia aí, vai lá fora discutir com ela. Quero ver vocês discutindo, né? Cadê? Eu não quero discutir com gente que não tem coração. Lógico que eu tenho coração. Tanto que meu coração, eu sustento a vila toda. Alimento a vila. É verdade. Tem um monte de coração, mas até espetinhos. Os peixinhos que não podem nem se proteger. Aí, ó. Meus clientes. No fax, o espetinho não é bom? É bom. O espetinho de coração é... É top. Eu vou na concorrente. Também tá bom, viu? Hum, não. Cadê a concorrente? Peixe? Cadê? A Cherry vai virar concorrente de comida, de ferramenta... Peixe também é animal, não é? Ô Cherry, come um... Temaki aí, ó. Temaki? Você não tem coração. É pra mim, tia, é pra mim. Ele que é árduo. Todo mundo aqui come peixe, frango... Ô Cherry, deixa eu te perguntar uma coisa. Tá de cabrito. Esse pão aí, conseguiu como? Eu planto. Planta pão? Mas quem encontrou pra você? Eu achei. Cê sabe como é que faz? Cê quer isso aqui da semente... Ai, desculpa. Oi, Pedro. Oi, Pedro. Esqueceu. Aí cê pega isso aqui e planta nas trigo. Aí cê põe pra assar, ó. Vira um pãozinho, ó. Ô Cherry, cê comeria o mel da pandinha? Ah, não. Mas aí tem que ordenhar as abelhas, né? Ordenhar as abelhas? É bem errado. Nenhuma abelha morre no processo. É verdade. Deve ser muito difícil ordenhar a abelha. Muitas abelhas morrem? Meu Deus. Não, nenhuma. Nenhuma. Não. Não. Nenhuma abelha morre. Nenhuma, Cherry. Imagina... O que ela tá falando, gente? A abelha é minúscula. Não. Ô Spock, você tem uma cama aí. Deita aí rapidinho, mano. Na sua cama, na moral. Ô, libera... Libera ela. Eu não consigo. Ajuda ela! Calma aí. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Pode vir, pode vir. Gente, isso é... Muitos cremes pra ser resolvida. Tá, ô gente, olha... Vocês podem fazer isso aí, mano. Eu tô de boa. Essa loucura aí dos gatos aí... Bom. Entendeu? Eu não sei quem é que fez aí. Eu acho que foi a Cherry. É o mistério. Eita, Cherry. Essa é a realidade. Eu acho que foi você que você tá... Que se casar com ele novo e preto aí. Os gatos tudo preto que sumiu. Não. De onde você tirou que eu mataria um gato? Não, fala que você tirou. Não, fala que você falou pra mim no Whatsapp. Ah, foi ele? Foi, foi. Eu não preciso de nada. Nesse dinheiro você não vai ter, nefasto. Eu não sei de nada. Calma aí, vai. Te amou de suja. Gente, na moral, vocês querem saber? Vocês querem saber? Vai fazer as coisas de vocês aí. Tá, eu vou. Não quero mais essa treta aí de vocês, não. Esses gatos aí vão se resolver no tribunal. Vai colocar prefeito, eu não quero nem saber, tá ligado? Ok. Continua assim, você vai ser preso por ficar batendo nos outros. Sack, eu já vou. Eu não morei na minha vila. Eu não moro na minha vila. Cê mora, cê mora. Fala, eu não mora aqui. Então eu não depende de mim pra sobreviver. Oi, Sack, você quer colocar um bello contra o nofax? Porque ele bateu no tukê. Eu vou fazer um exame de corpo e delito aí. Olho roxo. O assassinato! Agora tem motivo agora, meu Deus, eu vou embora, tchau, vocês estão ligados que tá acontecendo tantas coisas aqui nessa vila que nós precisamos urgentemente de autoridades, pessoas botando ordem aqui nessa bagaça, acabamos de ver um crime sendo cometido, violência da nossa frente assim, tipo, uau, e parece que o Nofaxo desbandou, quer dizer, desbandou, é assim que se fala? É desbandou, debandou, debandou da vila, ele não se considera parte da vila, como assim, gente? Muitas coisas acontecendo, não é mesmo? Tá, deixa eu pegar aqui os meus bambus, que já cresceram, multiplicar eles, porque eu quero fazer undimers, undimers, e a gente precisa de bastante pra fazer undimers pra terminar de construir a minha casinha. Não pretendo terminar nesse vídeo, mas eu tô com alguns itens aqui, a ideia é que depois eu consiga alguém pra dar uma melhorada nela, deixar ela mais bonita, e eu estou com uma ideia de profissão nova. Gente, vocês sabem que eu já tô mexendo com abelhas e tudo mais, eu pensei, a profissão que eu acho que eu vou ser, eu vou ser bióloga, é isso mesmo, vou mexer com todo tipo de animal, tipo, raposa, panda, que mais? Uso, polar, que mais? Lhama, abelhas a gente já tem, as outras, as outros animais, né, normais, tipo, é, ovelha, vaca, essas coisas, não, a gente vai mexer com animais mais raros, axolote, eu tenho muitas ideias, e eu acho que essa vai ser a minha profissão, Eu não vou só mexer com abelhas, mas também eu vou ser bióloga, eu vou tratar também dos animais, e eu quero ver quem é que vai mexer com os animais, e eu vou saber quem é que tá pegando os gatos da vila e fazendo sei lá o que com eles, porque ainda a gente não sabe. Mas basicamente é isso, eu vou ficando por aqui, esse vídeo foi super divertido, gigantesco, com muitos amigos, muitos membros novos na nossa vila. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, isso é muito importante, se inscrevam no canal, caso se inscrevam, ativam também o sininho, é mais importante ainda, porque assim vocês recebem os vídeos e ajudam esse canal a se recuperar, estamos quase lá, mas ainda falta muito, e eu conto com o apoio de todos vocês. Mas é isso, pessoal, vou ficando por aqui, um beijo, um abraço, e até mais, tchau, tchau.